Curumizada Alô galerinha, está no ar o Curumizada Um problema pra cacique e pajé Homem e mulher Esperto, mané Lá lá e lelé E pra quem mais quiser A vocês que estão nos ouvindo na rádio Peçam música, escrevam pra gente Mande recado e nos assistam Lá no Facebook, no Youtube No Instagram e no TikTok É isso mesmo Durante a semana a gente coloca As pílulazinhas do nosso programa E todo sábado a gente Coloca imediatamente no Youtube Quem não estiver ouvindo aqui Pode nos ver lá no Youtube E outra coisa, o Márcio falou pra mandar recadinho Pra gente, nosso e-mail é Curumizada E quem quiser ajudar a gente faz o que? Primeiramente dando like Aqui nas redes sociais e o que mais? Pode fazer um Pix De qualquer valor A gente, o nosso Pix é 672-003-117-15 É isso aí O programa hoje já vai começar Com samba E essa canção que vocês vão ouvir agora É de minha autoria Se chama Eu não gosto de cebola É uma canção autobiográfica Mas... O que é autobiográfica? Ah, é que fala da minha vida Entendeu? Eu não gosto de cebola Eu detesto Mas eu canto essa canção Sem medo nenhum Porque ninguém atirou o pau no gato Porque ouviu o pau A canção atirou o pau no gato Né, Ana? É, isso mesmo Ah, cebola você come Você aprendeu a comer cebola De alguma forma Mas se não comer cebola Também não tem problema, né? Eu não gosto de cebola Bota aí pra tocar Eu não gosto de cebola Esse partido alto Faz parte da nossa cruzada Em favor das crianças Que não gostam de cebola Esperamos que a partir de agora Todas as crianças Que não gostam desse maldito alimento Tenham o direito de não comê-lo Eu não gosto de cebola Mamãe quer me obrigar Eu não gosto de cebola E ninguém vai me obrigar Eu não gosto de cebola Mamãe quer me obrigar Eu não gosto de cebola E ninguém vai me obrigar Gosto de salsa De senhoria e pinho Tô de pão de ló pra mim As pago, chuchu, batata e sal Até pimenta Se fizeram pra ter papo Mas não venha com esse papo De cebola Que legal porque eu não gosto de cebola Eu não gosto de cebola Menina, eu como até o caroço Se o tomate é fruto grosso Sem cebola pode vir Mas eu não gosto de cebola Eu não gosto de cebola Sem industrializar Sem industrializar Mas não venha pro meu lar Com cebola isso é mortal Eu não gosto de cebola Mamãe quer me obrigar a comer Eu não gosto de cebola Eu não gosto de cebola Ninguém vai me obrigar a comer Essa música foi Eu não gosto de cebola E eu vou contar uma curiosidade Tem um vídeo lá no Youtube Que vocês podem ver E quem estiver vendo o programa pelo Youtube Já vê o vídeo A gente preparou Como que a gente imagina fazer um vídeo Chamando uma criança pra comer cebola Pra experimentar a cebola E a neta do Márcio Foi experimentar a cebola Pela primeira vez Era muito novinha Tinha um aninho e pouquinho E a gente levou e preparou Todo o vídeo Pra ela experimentar Ela colocou aquele prato de cebola Com um monte de cebola em rodelas Isso Esperando que ela fosse odiar a cebola E ela adorou cebola crua Gente, ela comia Ardia E ela chorava Estragou todo o clipe Estragou nada Depois a gente fez Vão ver lá no Youtube Que vocês vão gostar de ver Eu não gosto de cebola Esse partido alto Que a gente acabou de apresentar Agora A gente vai ouvir Um samba de roda É um samba de roda Muito conhecido Se eu não estou enganado Ele foi recolhido Pelo nosso grande compositor Heitor Villa-Lobos E aqui Ele vai ser apresentado Por um grupo Que eu e a Ana Somos fãs também Que é o Barbatux É um grupo Que faz Percussão Com o corpo Assim ó Eu aprendi com eles Ana, sabe uma vez? É... Por exemplo Aprender que palmas Tem um som mais grave E grave é o que Geralmente a gente fala grosso E agudo É aquele Que geralmente A gente fala fino Mas essa nomeação Está errada Então se eu junto As duas mãos E bato em conchinha Para quem está ouvindo Junta as duas mãos Como? Em conchinha? É, em conchinha Aí você vai abrindo Até que você bate Dedo com dedo E fica mais agudo Vai daqui Até Aqui Que legal Que outro som Que a gente pode fazer Márcio Que você pode ensinar Agora Dá para fazer Faz uma marcação Assim para a gente Olha Tem um monte Que dá para Dá para a gente Fazer um samba Assim ó Só um minutinho Para quem Vamos A audiodescrição Para quem está ouvindo A gente fez Com a boca Esse som E bateu na bochecha E fez com a boca Também Eu posso fazer Um samba Assim também ó Nossa Esse é muito bacana Batendo no peito E estalando os dedos Muito legal Mas bem Gente Eu sou mirim Isso aí Profissional mesmo É barbatucos Exatamente Então vamos ouvir Samba Lelê Com barbatucos Bota para tocar Lá 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 L Samba Lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada Samba Lelê precisava, é de umas boas lambadas Samba, samba, sambor Lelê Samba, samba, sambor Lelê Samba, samba, sambor Lelê Pisa na barra da praia Olhe morena bonita, como é que se namora Põe um lencinho no bolso e deixou a pontinha de fora Samba, samba, sambor Lelê Samba, samba, sambor Lelê Samba, samba, sambor Lelê Pisa na barra da praia Olha morena bonita, como é que se cozinha Põe a panela no fogo e vai conversar com a vizinha Samba, samba, sambor Lelê Samba, samba, sambor Lelê Pisa na barra da praia Samba, samba, sambor Lelê Samba, samba, sambor Lelê Pisa na barra da praia Olhe morena bonita, como é que se cozinha Samba, samba, sambor Lelê Samba, samba, sambor Lelê Pisa na barra da praia Samba, samba, sambor Lelê Samba, samba, sambor Lelê Samba, 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 lelê Pisa na barra da sarola lá A gente acabou de ouvir Samba Lelê com Barbatux E a gente, vocês prestaram atenção na letra? Samba Lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada Samba Lelê tá precisando de uma boa palmada Mas o que é isso? Conta pra gente Na verdade, o que acontece é que a gente Quando a gente fala cabeça, a gente imagina a cabeça de uma pessoa Mas na verdade não é a cabeça de uma pessoa Não tem cabeça de um alfinete também, que não é a cabeça de uma pessoa A gente usa essa metáfora pra falar do início do compasso do samba Só pra dar uma ideiazinha pra vocês Quando tem palma, não tem som Vocês entendem? Então tá sem cabeça Quer dizer que esse compasso está acéfalo Na verdade, acéfalo quer dizer sem cabeça Mas quem fez essa canção falou que o samba tava com a cabeça quebrada E isso é uma característica muito legal Quanto mais cabeça quebrada, mais swingado fica o samba e fica mais gostoso, né? Agora a gente vai continuar Ana, é legal a gente falar pra eles que a gente não coloca aqui só aquilo que a gente já conhece A gente procura conhecer coisas novas também, não é verdade? Isso, curumizada é um desafio pra gente Porque a gente também quer trazer novidade pra vocês Tem música, muita música boa Pra criança sendo produzida no Brasil E a gente faz essa pesquisa semanalmente E no meio dessas pesquisas A gente encontrou João, Frida e as meninas Que fazem um samba muito legal Inclusive o nome desse samba que a gente vai tocar agora É samba é pra criança Então, com vocês João, Frida e as meninas O samba é pra criança O samba é pra quem vem Ele balança e balança Você requebra também O samba é pra criança O samba é pra criança O samba é pra quem vem Ele balança e balança Você requebra também Correndo na sala, pulando na cama Trocando pijama, comendo feijão Chutando a bola, gritando lá fora Estourando a pipoca, jogando o botão Assoprando um apito, xixi no pinico Fazendo careta com tinta na mão Beijinho no rosto O samba é pra quem vem, comendo o samba E o samba é pra quem vem, comendo o samba E o samba é pra quem vem, comendo o samba E o samba é pra quem vem, comendo o samba Chutando a bola, gritando lá fora também, o samba é pra criança, o samba é pra quem vem, ele balança e balança, você é quebra também. Correndo na sala, pulando na cama, trocando pijama, comendo feijão, chutando a bola, gritando lá fora, estourando a pipoca, jogando botão, assoprando um amigo, sentindo o perigo, fazendo careta, com tinta na mão, beijão no rosto, passeio no fogo, cuidado menino, água no chão. Nós ouvimos então a novidade pra gente e pra vocês, samba é pra criança. Ana, eu particularmente gostei muito e dou minhas boas-vindas a desse pessoal no universo da canção infantil brasileira, fiquei muito feliz, eu não conhecia e conhecia agora. Que bom, que bom, a gente conhece bastante gente, é sempre bom conhecer novidade, gente que faz música boa, é isso que nós vamos trazer pra vocês toda semana. Inclusive a gente precisa de ajuda, quem puder ajudar é só colaborar com qualquer valor no pix 672 003 117 15. Isso, isso mesmo, a gente precisa de ajuda porque pra colocar esse programa no ar, a gente tem bastante trabalho e a gente não tem patrocínio por enquanto, então a gente pede ajuda pra vocês. Vai ter que ganhar um dinheirinho pra ajudar pra comprar comida pra Iara Coelho que tá trabalhando. Na técnica né Márcio, é isso mesmo. E agora a gente vai ouvir uma história, né Márcio? É, é a história de Cuc e Tintin. E quem conta essa história, Márcio? É, quem conta é a nossa amiga Rosi Greca. Cuc e Tintin são dois passarinhos, né, é uma história de família que eu não vou adiantar nada pra não quebrar a expectativa. Mas nós vamos falar um pouquinho da Rosi, que é uma compositora para crianças e é atriz também, autora de teatro, premiada, ela é de Curitiba. É uma pessoa por quem nós temos muito carinho porque é muito competente naquilo que faz, né Ana? Pois é, eu conheci a Rosi numa trilha, numa peça, uma obra bem conhecida do Menino Maluquinho. Ela fez a trilha e ela é uma contadora fantástica. Eu tenho, eu vou contar ainda uma história dela, a história do feijão. Quando ela era pequena que a mãe recolhia o feijão pra cozinhar, é uma história bem bonitinha. Eu prometo trazer pra vocês. É isso aí, então vamos ouvir agora com Rosi Greca, Cuc e Tintin. Bora lá, Iaia! Cuc e Tintin. Era uma vez uma família de passarinhos. O pai, a mãe e dois filhotes chamados Cuc e Tintin. Cuc, o mais velho, era muito esperto, curioso e aventureiro. Tintin parecia doentinho, pois vivia encolhido em seu ninho. O papai e a mamãe, preocupados com a saúde de Tintin, davam a ele toda a atenção que podiam. Isso provocava muito ciúme em Cuc. Uma noite, enquanto toda família dormia, Cuc se aproximou do ninho de Tintin e começou a lhe dar picadas de pura brabeza. Pique, 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 pique. Mas, de repente, parou e perguntou a si mesmo, nossa, o que eu estou fazendo com o meu irmão? Assustado com sua atitude, bateu asas e voou para bem longe. O tempo passou. Papai e mamãe, muito tristes, não se conformavam com o sumiço de um de seus filhotes. Certa vez, limpando os galhos da árvore, sentiram a presença de alguém familiar. Era Cuc, que dele se aproximava com um sorriso ressabiado. papai, mamãe e filhinho entrelaçaram as asas e se encheram de carinho. Depois, Cuc voou direto para o ninho de Tintin. Mas, para o seu desespero, o ninho estava vazio. Cuc, achando que suas picadas tinham provocado a morte do irmão, voou em rodopios. Voopte, voopte, tumbipi, opi, ops. Que barulho era aquele vindo do alto? Era Tintin, seu irmãozinho, colorido e saudável, dando cambalhotas no ar. Cuc então falou, Tintin, você está vivo. Me desculpe pelo que eu fiz. E Tintin respondeu, irmão, suas picadas me fizeram cócegas e de tanto bater as asas, aprendi a voar. Assim, Cuc e Tintin passaram a voar juntos e felizes, tornando-se grandes amigos. Silvos, Trilos, Trilos Canários e Pardais, Pombos, Passarinhos, Gruas, Gralhas, Grilos, Pintacilvos. Silvos, Trilos, Silvos, Trilos, Arrulhos e Graslidos Falam tão difícil esses bichinhos. E você, quando fala com seus amiguinhos? Fala muito alto ou fala baixinho? Fala palavrinha, fala palavrão, bem devagarzinho ou bem rapidão. Canários e Pardais, Canários e Pardais, Pombos, Passarinhos, Gruas, Gralhas, Grilos, Pintacilvos. Silvos, Trilos, Trilos, Arrulhos e Graslidos Falam tão difícil esses bichinhos. E você, quando fala com seus amiguinhos? Fala muito forte, Fala muito forte ou fala fraquinho? Faz uma salada temperada de palavras, Fala sério dando gargalhadas. Canários e Pardais, Pombos, Pombos, Passarinhos, Gruas, Gralhas, Grilos, Pintacilvos. Silvos, Trilos, Trilos, Arrulhos e Graslidos. Fala tão difícil esses bichinhos. Então nós acabamos de ouvir essa história aconchegante e familiar da nossa querida Rosi Greca, lá de Curitiba, capital do Paraná. Quem estiver ouvindo e quiser rever essa história, pode ir lá no nosso canal Marcio Coelho e Ana Favaretto, lá no Youtube e vai poder rever essa história maravilhosa contada pela Rosi Greca. E quem quiser ver essa e outras histórias é só ir no canal do Youtube da nossa querida Rosi Greca, tá bom? Agora, nós vamos ouvir uma canção de duas pessoas que são muito especiais pra mim. Eu lembro que uma vez eu tava num hotel em São Paulo e recebi uma ligação de uma moça chamada Lulu Araújo. Ai Marcio, eu sou cantor, eu sou percussionista, eu toco com o Silvales, eu toco com o Naná Vasconcelos, eu queria gravar uma música sua, porque eu vou fazer um disco infantil. Era Lulu Araújo, que é a irmã da Aninha Araújo, que formam as fadas magrinhas. Vou falar de novo, magrinhas, porque elas são magrelinhas e ficavam muito graciosas no palco como fadas magrinhas. E aí, nessa pesquisa pro programa de hoje, sabe Ana? Eu fui lá e encontrei esse clipe maravilhoso, cujo nome é o nome da dupla. Qual é? Fadas magrinhas Volta pra tocar, iaia! Vara, varinha, vareta Pulo, pulinho, pirueta Cara, carinha, careta Cheiro, cheirinho, xereta Agora preste atenção Na minha varinha de condão Era uma vez uma fada madrinha Tão pequenina como um botão Ficou tão linda toda magrinha Quando cresceu e deu um espichão Era uma vez uma fada madrinha Que de tão triste por ser sozinha Fez um encanto no seu espelho Multiplicando-se como um coelho De repente o mundo mágico peru Era tanta fada que ninguém acreditou Já não cabiam dentro do reino encantado Então combinaram para assim ser acertado Ficam só duas fadas magrinhas Duas idênticas menininhas Boam tão juntas coreografadas Como são lindas As duas fadas fazem o bem Com seus encantos Levando ungüentos aos quatro cantos Somos as duas fadas magrinhas Duas idênticas menininhas Fazemos bem com nossos cantos Levando ungüentos aos quatro cantos Voamos juntas coreografadas Somos magrinhas Somos fadas Somos fadas As fadas magrinhas 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 Ouvimos Fadas Magrinhas do Adriano Salhabe, acredito que seja Salhabe, e das Fadas Magrinhas. Ana Fábio de Magrinhas, eu lembrei agora, elas levaram a gente para ver aquele ensaio com dez grupos de maracatu, com o Naná Vasconcelos, o saudoso Naná Vasconcelos, regendo todos os grupos, porque ele era homenageado no carnaval, lembra? Lembro muito, a gente estava escrevendo um livro e fazendo uma pesquisa e filmando, né? E na ocasião a gente teve a grata surpresa de poder ver esse ensaio de maracatu e foi perfeito, colocamos no nosso blog. Um beijo Lulu Araújo e Aninha Araújo. Bem, chegou a hora de terminar, né Ana? Tudo que é bom dura pouco. Então, se você acompanha a gente até agora e quiser colaborar com o nosso programa, o nosso Pix é 672-003-117-15 e você pode ajudar com qualquer valor, tá bom? E tem outra coisa que ajuda bastante a gente, é o like que você deixa ali. A gente precisa saber se vocês estão gostando e não só a gente. O YouTube precisa saber se vocês estão gostando também, porque isso vai levar o nosso programa para mais pessoas. Não é só deixar o like, isso daí impulsiona o nosso programa sem a gente ter que pagar. O like vale muito e a companhia de vocês vale mais ainda. Não recebemos recadinho essa semana. Gostamos de receber recado. Pode escrever para a gente. Nosso e-mail é curuminzada.com.br E para nos achar, tem o nosso site, Márcio Coelho e Ana Favareto. E nas redes sociais, vocês vão poder procurar pelo nosso nome ou Curuminzada. É isso aí, gente. Então, até a semana que vem com o próximo Curuminzada. Até a próxima. Um beijo enorme para vocês. Lá no pé daquele morro, passa ban, passa boiada Curuminzada, chegou Aproveita, minha gente, que uma noite não é nada Põe outra curuminzada, chegou Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto